Leonardo, boa tarde pra você. Oi, Olores, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós mostramos tudo ao vivo, a chegada dessas meninas ontem aqui na UPA pediátrica de Anápolis. Elas passaram a noite sendo hidratadas, recebendo os cuidados médicos e tem novidade aí. Será que elas vão receber alta ainda hoje? Mas eu quero conversar primeiro com o pai dessas meninas, o pai das crianças de 6 e 11 anos. O Francisco Edilson está ao meu lado e estava agora há pouco lá dentro, lá no quarto, junto com as filhas. Como que está o clima lá? Estavam almoçando? Me conta isso, boa tarde pra você, Francisco. Boa tarde, né? Elas estavam almoçando, inclusive estavam brincando, fazendo desenho. E a gente estava lá matando a saudade, aproveitando esse tempo que a gente ficou distante. Mas graças a Deus elas estão bem sim, já estão saudáveis, estão só esperando no caso os exames mesmo pra liberação delas. Está mais aliviado agora? A companhia das filhas lá, elas estavam contando alguma coisa pra você? Sim, graças a Deus a gente está bem mais aliviado. A gente acaba comentando na situação que elas estavam, mas a gente não... Não vou nem comentar porque assim, tem um período de investigação, então a gente deixa mais pro pessoal da polícia. Mas a gente acaba entrando em alguns detalhes ou outros, mas a gente não pode estar comentando muito. Observando assim, as crianças, elas estão bem, elas se machucaram, já que a menorzinha, por exemplo, tem alergia de alguns bichos, como que ela está? Tem essas reações alérgicas sim, tem algumas ranhuras de mato, que geralmente acontece, mas aparentemente elas estão bem sim, graças a Deus. E o... pois não, ô Lóris? Não, pode continuar, Léo. Ô Francisco... Pois, ok ô Lóris, o Francisco, e a mãe também está agora aliviada, como que está a mãe das crianças? Ela não arredou o pé aqui da roupa, né? É, até por... como se diz, uma regra do hospital, não pode ficar os dois. A gente até queria acompanhar e tudo, mas realmente ela ficou aí a noite toda, inclusive está lá dentro agora com as crianças, que a gente fica até naquela suspensa. Se um sai, o outro fica para não acontecer nada, mas ela está lá dentro, ela está bem também, já está todo mundo estabilizado emocionalmente. Hoje de manhã, você disse que iria na polícia, você chegou aí à polícia, prestou um outro depoimento, com novas informações? Como, assim, o caso, ele ia ser transferido mais com o Machuelas antes, não foi bem um depoimento. A gente só trocou uma ideia mais com o delegado, mas como não está mais na restrição dele, está no pessoal de Goianápolis, foi mais só um... Um desabafo. Isso, foi um bate-papo, praticamente. Elas vão ter que passar ainda pelo exame de corpo de delito lá no IML, fazer a perícia? Elas vão ter que ir lá hoje ainda? Sim, sim, ela só está esperando a liberação aqui, inclusive é o próprio pessoal que vem buscar elas aqui. Aí eu acredito que de lá, na hora que ela vai fazer esse exame, aí elas vão estar liberadas para ir para casa. Ô Luares, agora eu quero falar com o Francisco sobre ontem. Porque quando os policiais encontraram a avó e as duas meninas, o Francisco não estava com essa equipe. E como que foi que você recebeu essa informação na hora, você acreditou? Como é que foi a reação de quando ligaram para você avisando? Aí eu estava até na região, mas eu estava sozinho. Aí um conhecido da gente, que é de Goianápolis, que me avisou. No começo a gente até desacreditou, que foram duas notícias falsas, mas mesmo desacreditando eu fui atrás. Aí ele, calma um momento que eu vou confirmar. Eu falei, enquanto você vai confirmando, eu estou chegando aí. E graças a Deus, na hora que eu cheguei lá, ele falou, eu fui perguntar para ele, ele, não, você entra, é sua filha mesmo, pode entrar lá, vai ver sua menina, depois nós conversamos. E graças a Deus deu tudo certo a partir daí. No primeiro momento, você não conseguiu ver as meninas? Não, não. A pressão baixou, deu um apagão lá na hora, eu tive que me restabelecer de novo para eu poder ver elas. Porque foi muito emocionado na hora, não dá nem para descrever o momento. Só agradecer a Deus mesmo, naquele momento em que você recebeu a ligação, teve a certeza então de que elas estavam lá no hospital, né? Com certeza, nossa senhora, foi um alívio imenso. Principalmente depois que eu voltei, né, daquele momento de emoção, aí foi só agradecer a Deus mesmo. Só ficar coladinho nelas agora. Ah, com certeza, agora a gente vai voltar lá para dentro, vamos acabar de almoçar e aproveitar mais, matar saudade. Ok, muito obrigado pelas informações, obrigado, parabéns para você. Vai lá, cuidado a meninada então. E eu vou saber agora como que está o estado de saúde dessas crianças com a doutora, da diretora técnica aqui da unidade, a doutora Elane. Doutora Elane Rios, como que está hoje agora, o boletim agora da tarde, da situação das crianças? Elas estão bem, né? Elas se recuperaram muito bem, foram hidratadas. A gente repetiu os exames agora de manhã e está tudo ok. A intenção é liberá-las realmente agora às 15 horas, que é o período que vai fazer 24 horas de observação. Alimentaram bem, estão junto com a mãe, o pai está aqui conosco e está tudo tranquilo. Inicialmente, no primeiro exame, deu uma alteração em uma das duas, né? Agora já normalizou isso, também é característico de pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar. Sim, mas pela desidratação, né? Deve umas pequenas alterações que com a hidratação foi corrigida e está tudo tranquilo e elas devem ser liberadas agora. Doutora, qual a experiência que o senhor tem em pediatria também? Essas meninas vão precisar de acompanhamento psicológico e continuar sendo observadas sempre? Sim, elas já estão com encaminhamento, né? Para o serviço de psicologia. Nós fizemos o acolhimento aqui com o nosso serviço de psicologia e agora elas vão ser acompanhadas. E pelo pediatra também, né? Para poder ver se vai correr tudo bem, principalmente em relação a verminose, de A.E., mas até agora no momento está tudo bem. Doutora, aqui é uma unidade de pronto atendimento. Vai precisar de um tratamento prolongado ou inicialmente pelos exames a saúde delas está ok? Pelos exames a saúde está ok, né? Provavelmente é só acompanhamento e mais o lado psicológico mesmo que deve ser tratado, né? E deve ser acompanhado. Então hoje, por volta de 3 da tarde, elas vão receber alta? Está tudo certinho, sim. Está tudo programado e elas já vão receber alta. Ok, muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho à frente da direção técnica. E, Olares, olha só que boa notícia. Ficaram aqui praticamente 24 horas e daqui a pouco, logo mais às 3 horas da tarde, as duas crianças de 6 e 11 anos vão sair com a mãe, também com o pai, vão lá no IML fazer exame de corpo de delito. Depois, elas já estão liberadas para ficar em casa juntamente com a família. Já a dona avó, né? De 45 anos, ela continua na UPA e deve ser encaminhada para atendimento psiquiátrico, Olares. Obrigado, Leonardo Gonçalves.